Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos estudar a deriva continental, que é uma teoria que foi formulada para explicar a origem atual dos continentes. No início do século XX, o cientista alemão Alfred Wegener desenvolveu uma teoria chamada deriva continental, que originou os estudos sobre os movimentos das placas tectônicas. Segundo essa teoria, os continentes atuais são originários de um único gigantesco continente que existiu há centenas de milhões de anos, denominado Pangea. Para chegar a essa conclusão, observou-se que alguns fósseis de animais e vegetais que viveram na mesma época, mas em continentes diferentes, foram encontrados nessas regiões, como por exemplo na América e na África e em outros continentes. Observou-se também que a costa leste da América do Sul parecia se encaixar na costa oeste do continente africano. Em cerca de 230 milhões de anos, o continente Pangea teria começado a se dividir em dois grandes blocos, a Laurásia e a Gondwana. Esses blocos também teriam se afastado lentamente um do outro e se fragmentado. Esse processo de milhões de anos teria dado origem aos atuais continentes. No final da década de 1960, a ciência propôs a teoria das placas teletônicas para explicar os movimentos dos continentes. Essa teoria nós vamos estudar no próximo vídeo. Então, no vídeo de hoje nós falamos sobre a deriva continental, explicamos como essa teoria explica a origem dos continentes. E nas próximas aulas nós iremos continuar discutindo mais um pouco sobre as placas teletônicas. Até lá!